Um dia você volte, e gosto que você esteja mais Aguardo o dia em que você solte, aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote, e troque seus olhares e corações Que o seu desejo não se acomode, e seja interação com você Que a gente não espere o amor que nos faz pequenos Tem que ser grande Por isso que eu desejo pra você a lua em livre, a língua em verde Que a gente possa se reconhecer, um dia lindo, um dia lindo Por isso que eu desejo pra você a lua em livre, a língua em verde Eu vim aqui só pra te entender Toda hora que eu quero me dar de nada